O que é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Segredo do Arco-Iris e estamos aqui de volta novamente e estou aqui com o Restinhos. Ora, boas pessoal daqui a falar. O resto tem um jogador de Creeper. Jesus, ainda mais que... A gente tem aquela cena para os mobs não fuderem. E se a gente dormir? Se a gente está de noite, não é? Já, está de boa. A tua voz está um bocadinho em baixo, deixa-me só. Se calhar vais sair de baixo, ou se calhar vais estar de baixo, não sei. Eu estou a falar alto. Agora já deve estar melhor, pronto. Bom, a gente temos planos, vamos fazer aqui mais uma sessão de episódios. Não, a série ainda não acabou, pessoal, mas também já deve estar quase a acabar, já estou a dormir. Ah, só pode dormir à noite, mas está de noite, WTF? Já está, já só basta uma pessoa dormir. Ah, ok, ok. Então, vamos invadir-nos pelo Hulk, vejam o que é que o Hulk fez aqui à nossa base. Maroto Hulk. Maroto, seu maroto. E como vingança nós vamos na base do Hulk, estão a ver? E ainda vamos à base do Cauê, porque nós temos de ir com a Atara lá. Queres ir já à base dele, do Cauê? Já agora, quer ir aqui perto, já. Eu sei. Ui, estão um tempo boas esquisito, WTF? Também ia falecendo. É. É nada, não é? É nada, ué. Tem de ser nada. Não era nada da mal pensada a gente começar a fazer um barco, não é? Como podem ver aqui na minha mão, eu tenho aqui coisas engraçadas na mão. Olha aqui, restinhos. Olha, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Tive mojinha. Espera aí, deixa ver se funciona. Não, eu também tentei, eu também tentei agora. Queimar-te. Mas tem lógica, estamos na água. Olha, acho que aquela ovelha vai falecer. Vai. Tem o mesmo aspecto de quem vai falecer, não achas? Ardente. Ardente, ovelha ardente. Caraca, a puta. Não, ela é minha. Ah? Ela é minha, caraca. Faca, eu ainda preciso me impulsionar-te. Não é minha. Caraca. Pode ser. Ah, queimou-me, puta. Ah, tenho boda pouca comida, eu trouxe boda pouca comida. Faca. Tenho 17 batatas. Aqui vais. Tenho 3, tenho uma maçã. Ai, estava a afegar-me. Oh, olha, tu viste de baixo cestão giro. É. Olha aqui, aqui entrada da minha base antiga. É, para cá está alguém da entrada. Oh mano. Está alguém da entrada, oh mano. Tá. Shhh. Ai, estava a discurso. Ah, não tenho, ah, afinal tenho, peraí. Eu não tenho grama bright, não sei por isso. Não, estou a farda das tochas. É. Por aqui por baixo. Por baixo. Pum, 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 pum. Ei, correto assim, a andar para baixo a boda fixe. Como é que tu corres? Ah, é assim, ah, é assim. Ih, não estou a me ligar, what the fuck. Yeah. Yeah, fuck the poll. Pouco profissional. Olha, sabes quem é que está a me ligar? Ok. Woke. 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 Ah, pera. Onde é que estás? Estou aqui. Estou a ver o teu nome. Woke. Pam, 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 pam. A gente secreta, gente. Tainini. 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 Esse é não, é só uma aranha. Aranha. É onde vandou agora. E agora ele entrava no server, que acho que ele vem gravar daqui a nada. Fá que eu não consigo subir. Ok, já tá. Deixa lá. Eu mato. What? Ah, ok, tá abugado. Tá abugado ali. Deixa eu ver se ele puja lá num sítio mais difícil. Olha, eu ouve que esteve aqui. Também disse que estava aí. Mas não encontrou a lã do gajo. O aranha é preto, a lã, né? Ah, é preto, é preto. É. Parabéns, você achou a minha lã. E qual é a lã do... Não, se calhar não esteve aqui. Se calhar o Kawai também conseguiu a cabeça dele. Ok. Por favor, não quebre e se quebrar coloque-lhe de novo. E também não roube nada, se não o faz é o mesmo. E também deixe um arroz. Hehehe. Estou a imaginar ele a escrever isso. Bem, vamos desburacar isto tudo. É, bora. Já está na hora de desburacar isto tudo. Que fonte de água infinita tão suspeita. É. Que placas tão suspeitas. Pronto. Fora destruída. Hehehe. É-se tão destruidor, pá. Oh pá, eu queria pô aquilo nas TNTs para explodir logo isto. Ah, 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 lava, lava, lava. Ah não, a lava não secou, ok. Por que é que eu pôs aqui um bloco de quartos, mano? Ah, nada, 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 nada. Mas... Hum, será que está por baixo da lava? É, pode estar. Mas a gente já viu debaixo da lava uma vez ou não? Hehehe, já sei o que é que eu vou fazer. Sai daí da costa. Lava, mais importante é ir. Não. Lava, espalha lava. Espalha lava, espalha. Por acaso do... Espera aí. Isso aqui é uma merda para baixo. Ah, lol, é onde a gente teve ainda há pouco. Ah, não cai. Shhh, lava. Na casa do... Hum, espera aí, deixa-me ver uma coisa. Deixa-me ver uma coisa aqui. Aliás, deixa-me ver que nível é que estamos. Aqui estamos no nível... 42. Ei, estamos bem debaixo, já. É. É fulido. Por isso não vale a pena estarmos aqui a escavar. Eu ainda há pouco tem-me disse se tem Alan no sítio certo, no nível certo. Se calhar vamos subir. Ah, é? Ah, espera, isto aqui é água que eu se... Ah. Pois é. Ah, então ele mudou de base, porque a casa dele é por aqui. Espera, espera. Continua a explorar aí se quiseres. Eu vou ver aqui nas montanhas. Já estou no nível 61, 62, 63... Que ele disse mesmo que tem Alan já no sítio certo? Acho que sim, que ele disse uma vez. 67, 68, 69. Pronto, agora pode ser qualquer coisa para cima, não é? Por que aqui está uma montanha? Ele pode ter escondido aqui alguns. É, vou suracar a casa dele toda. Hum... Hum... Interesting. Está aqui uma ovelha preta, podemos ver que é Alan dele. É. Hum... 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 É naquela altura poder ter derrotado qual é, mano? Hum... Por que que não fiz? Tinhas isto lá, não é? Yeah. Fogo, mano. Por que é que não fizeste isto, caralho? Deve ter feito isto, caralho? Sim. Fogo. Hum... Fuck you. Eu já estou... Ai, Jesus, a casa dele já está, parece um quê? Um creeper arrebentado. Yeah. Vamos para o creepers aqui dentro. Como? E a Nelson também não arrebenta. Oh, não. Oh, mano. Oh, mano. Não faz isto, mano. Não faz isto. Isto é feito. Eu tenho os meus fs abertos aí a gravar. Ah, foi. Ah, pois. Oh, my God. Agora lembravaste que ainda não tinhas começado a gravar. Mas eu tenho, eu tenho. Mas eu lembravaste que ainda não tinha espaço no disco. Não, eu tenho espaço. Foi no teu primeiro episodio, se não me engano. Ser Eduardo que diz. É? É foi? Acho que sim. Não tinha espaço no disco? Tu não tinhas. Ah, eras. Tu estás a dizer? Não tenho espaço no disco, fuck. Pai, está aqui o Cabal Stone, não fui eu? Pois é, só foi. Não. Hum, está aqui o Cabal Stone. Alguém já subiu aqui a cima sem ser eu. Fui eu, pá, que eu subi. Aí em cima da montaqui. Fui eu. Ah, 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 fuck. Como é? Põem-me logo que tem até aqui dentro e nós ardemos a casa do Hulk. Vá, vamos já comentar em um TNT pra aí. Vou fazer TP pra ti. TNT 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 pra ti. Ah, mas não deve estar aí, mano. Ah, mas não deve estar aí, mano. É, porque... Olha pra isto. Vá esta escada, está? Olha, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. TNT, põem-me tentando ter tudo lá. D julgos... BAILERES DODOS MÁUROS! Ai, tuá louco, vó! Oh,ощete! Mas juntaste tudo neles. Aaaaaaahhhh! Isto desaparece, daquem bocado? Ai! POP! Deixa-me começar a pôr... Tens madeira? Diz? Tens madeira? Ah, tenho só uma. Peraí, peraí, eu vou tentar atender-me uma chamada, peraí. Vou fazer um corte, tá bem? Ah, eu também. Até que dois. Estamos de volta, pessoal. Pronto, já está tudo tratado e o restinhos foi arrumando aqui as coisas nos baús. Está aqui tudo organizadinho, não é? Está a ver? Até ganhou uma coisa. Bem, Alain, aqui não está. E se está a atormentar um bocadinho. É. Porque nós reventámos isto e não encontramos o Alain Lá. Ah, perci a entrevista ali uma mancha preta lá em baixo. Já já tínhamos encontrado. Ai, ele conduzir isto. E agora está lá a dizer Aranha Suprema Login ainda serve. Ah, 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 tem que uma mina, hum, desconfiar. Hum, não, não, afinal. Ah, não, ah, ah, hum, sum Stefan pelas, hum, desconfiar o Alain Lá esposso real. Ah, 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 amante. Vamos nos dá pra, ah, ah, só que um buracos. vamos viajando viajando por os campos da libeiras ah 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 tá de noite vamos falecer ah caralho olha o que é vou dar o maior do coragem vou dar o maior do coragem ai deixei-me ai deles as batatas todas que eu tinha ah 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 vou ter que roubar o tenho quatro pontos oh bora pôr o server to a arder o que é marido olha o que é marido olha o que é marido deixa eu estar é to ardei tudo olha o que é marido chega não banho de mais nada a arder daqui nada a morro ai eu to bem aaa tem água olha o maranha atras de ti caralho salve-te esse cidadão portanto aqui barriga a avastar com o fit custom t eo leone c a aposta a galila ele nos tem o escrito se não atenta para ninguém a gente tem que lembrar que falando o que é fiel tensão que o apontar no meio da realvez não se perceber talvez seja um social ao sol acho que o que se em março de estrada da área de toda aquela vela a opção o que o seu motor morro mandou uma opção com uma opção que tirou a vida com a estoura é que o fãs efe eu trouxe o mês a sua bala o único bom a a a a a a a praquete caso do meu coração a topar ao maior da casa do alvaro o os bons anos a 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 para um bocadinho de fogo no lado com a volta do bão não no arden não pronto já sabemos que é que a larga estrada a rádio esportes foi já que tenta a fila puta até que jorge da costa há um pouco o carro do arco ao marco da casa do ou seja o que é o tempo a aplicar na sala e tudo há depois de portos morreram na sábado a situação de direita do artigo é que o ar que vai dar uma doação disse a pouco a rede a da vera carvalho a faz com o brasil na escultura já tem de tudo o número de futebol a avaliação que é muito importante atleta o o estacionamento as duas as pessoas os onde é que está a casa dele e agora vou onde é que está a ao lado dele, por isso não está aqui não, ele disse que está perto de casa mas não exatamente em casa tipo a estar aqui nesta montanha, e se é uma laverta é boa da fácil de ser camuflada lá na água, no meio da água e agora encontrará-la pistolões é, estou numa zona caixa, não vou ser atacado por zombis será que o que vem, observa? não sei não, ainda não respondeu não oh my god, olha a casa dele está uma cama a voar na casa dele oh my god, oh olha lá para o fundo o que? está a floresta toda a arder, meu coitado da floresta oh my god não tem nada por aqui, eu não estou a ver nada aqui, eu estou a acho aqui num sítio alto, não estou a ver, apostar no sítio tipo é básico não é por nada posso conseguir apostar no sítio tipo é mas vai ser difícil ou sem responder encontrar olha, olha o Lucas vai entrar, o gol vai entrar foch, foch e o caos também vai entrar, oh my god logo que dois meu tá tudo destruído ch estou aqui no sítio alto acho que eu acho que acaba a primeira temporada, o segundo arco é eu acho que é hoje eu acho que não é hoje, eu acho que não vai durar 50 minutos não entendi não, o que é hoje é eu tô mani ah, tô nem me aqui olha o Lucas, aaaah a liga te agacha te agacha te agacha olha o Lucas não sei onde está não está, não está ainda o Lucas morreu olha o motor, o motor ah, está ali o Lucas o 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